A paz do Senhor Jesus, amém? Você já colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 22 e versículo de número 20 que diz assim Naquele dia chamarei meu servo Eliakim, filho de Uquias, vestiluei da tua túnica, singiluei com a tua faixa, ele entregarei nas mãos o teu poder e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará e ninguém abrirá Fincaloei com estaca em lugar firme e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai Amém? Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Deus estava dizendo aqui, aleluia, a Sebna, que ele ia tirar Ele de Sena, que ele ia tirar ele daquele posto de administrador e colocaria ele aqui no seu lugar Deus me trouxe aqui para te dizer aleluia Que existem pessoas que não honram o rabasto decanta, aonde estão e Deus vai destronar, Deus vai tirar algumas pessoas de governo Deus vai tirar algumas pessoas de cadeiras, Deus vai tirar algumas pessoas de lugares Rabasto decanta, rabaya E existem pessoas que vão para o lugar dessa pessoa, Deus está dizendo para pessoas aqui Você crê que Deus destrona algumas pessoas para te entregar Rabasto decanta, rabaya, vitória, para te entregar o trono Pessoas que não estão valorizando aquilo que estão vivendo Pois é, eu vou te provar na Bíblia que isso acontece A Bíblia nos diz, aleluia, que Deus te irá a Vaxi Quem era Vaxi? Vaxi era a esposa do rei Açoeiro Mas a Bíblia diz que ela se nega Ela não vai quando o rei Açoeiro manda chamar ela Aleluia, ela age com rebelião E a Bíblia diz que o que ela faz Rabasto decanta, rabaya, não é aceito Ela negou ir até o rei, está entendendo? Aleluia, eu estou falando do rei terreno O rei da terra, o esposo dela Que era Açoeiro Imagine o rei dos céus Que existem pessoas que Deus abençoa Deus prospera Deus coloca em lugares de honra Deus coloca em cadeiras Mas não honram aquilo que Deus Aleluia, colocou na sua mão Não honram a honra Não honram o governo Não honram a cadeira que senta E Deus está dizendo, eu vou tirar A Bíblia diz que, aleluia, Vaxi foi destronada Ela perdeu seu trono E Esté sentou Esté foi escolha de Deus Não foi escolha de homens Esté sentou no trono que era de Vaxi A Bíblia também nos diz que Saúl, aleluia Ele foi escolhido para ser rei de Israel Pelo povo de Israel Aleluia, ele não era um homem Segundo o coração de Deus Mas segundo o coração dos homens Deus coloca ele ali Permite com que ele seja rei Mas ele não valoriza Aquilo que Deus colocou na sua mão Não valoriza a presença de Deus Por isso Deus destrona Saúl E automaticamente coloca Davi Deus está dizendo, eu ainda destrono Abaixo do decantra baia Tiro pessoas de lugares Aleluia Para que saibam que eu sou Deus Que mando e desmando Onde eu quero e como eu quero Deus me trouxe aqui para te dizer Que ele vai tirar algumas pessoas de lugares E vai colocar você Não se escandalize quando isso acontecer Abaixo do decantra baia Porque a vontade é dele O domínio é dele O querer é dele Se ele quer executar Se ele quer fazer dessa forma Quem somos nós? Aleluia Para ensinar Deus a trabalhar Aqui no versículo de número 15 E diz aí, as 22 diz Assim diz o Senhor O Senhor dos Exércitos Anda, vai ter com o administrador Com o Sébino Mordomo E pergunta ali Ou seja Era Deus mesmo que estava dizendo Para Sébina Aleluia Que ele colocaria no seu lugar Eliakim Porque Sébina não deu valor E existem pessoas que não estão valorizando Aquilo que Deus colocou na mão delas E Deus vai tirar Abaixo do decantra baia Vai presentear outras pessoas Deus escolheu Eliakim Para estar no lugar de Sébina Deus escolheu Aleluia Esté para estar no lugar de Vastim Deus escolheu Davi Para estar no lugar de Saúl E Deus vai colocar algumas pessoas Aqui em cadeiras Que serão retiradas De pessoas Que não estão valorizando Diante da presença de Deus Se prepare para ser honrado Se prepare para ser abençoada Deus está dizendo para você Eu vou te honrar Agora me honra onde eu te colocar Porque assim como eu fiz com esses Que não me honraram Eu posso fazer com você também Diz o Senhor Então que você dê valor Onde Deus te colocar Que você valorize muito mais a cadeira A honra As bênçãos Não Que você valorize a presença Muito mais a presença Do que isso tudo Que você vai receber Porque a palavra do Senhor Do Senhor nos diz Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Se você tiver a presença Se você valorizar a presença Você vai longe Que Deus te abençoe E a sua justiça E a sua justiça